Eu hoje estou aqui com o presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no Primeiro Grau do Judiciário, o doutor Daniel Bonfim. Doutor Daniel, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite e vir aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço o convite. Quero aqui saudar os ouvintes do Boletim do Poder Judiciário do Estado do Arca, os ouvintes também da Rádio Difusora, da Rádio Odeia. Estamos aqui para conversar sobre tema importante, que diz respeito ao assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Certo. Doutor, hoje esse tema é mais conhecido, tem sido mais falado e entrado nas instituições, tem se preocupado em bater esse tipo de prática, inclusive o nosso Poder Judiciário. Vamos começar essa entrevista falando como que a gente pode identificar um ato como sendo assédio moral? quando acontece, Luiz Paulo. Foi importante isso que você disse, porque talvez essa prática já estivesse presente no ambiente das instituições. E isso até se iniciou nas instituições privadas a partir do compliance, na verdade o combate, combate e prevenção das instituições privadas a partir do compliance, que é a adequação às regras de um ambiente de trabalho saudável. Talvez a prática do assédio moral e assédio sexual já existisse nas instituições, já estivesse presente. E como a gente, inclusive, estava conversando aqui antes da abertura do boletim, isso talvez não fosse identificado como prática de assédio moral e sexual. E em que consiste exatamente a questão do assédio? Como é que a gente pode identificar? O assédio moral é uma prática tida como repetitiva de eliminação da outra pessoa, a partir de um sentimento de você impor àquela pessoa um sentimento de diminuição. Ela é trazida dentro do ambiente de trabalho, geralmente definida como sendo uma forma repetitiva. É importante esse termo, porque uma só atitude ou parte de uma pessoa contra a outra talvez não configure o assédio. Então é importante que tenha a questão da repetição, e aqui diz que é a questão da repetição prolongada, então é uma prática repetitiva prolongada, no exercício das suas atividades, caracterizada como uma conduta que traz danos à dignidade, à integridade do indivíduo, colocando a saúde daquela pessoa em risco e a saúde de todo o ambiente de trabalho. Mas a gente tem atitudes, como o senhor falou, para o assédio ficar caracterizado, a gente tem essas questões como a continuidade, a repetição, mas tem momentos, como o senhor bem frisou, que há atitudes que podem se aproximar daquilo que a pessoa entenderia como assédio moral, e que não se confundem. O senhor poderia falar para a gente quais atitudes que elas podem ser eventualmente tomadas como assédio moral e não de fato configurar? Perfeito. O que é e o que não é assédio a partir das relações de trabalho? Porque muitas vezes você cobra metas dentro de um ambiente hierárquico, com um ambiente de produtividade, a gente sabe, por exemplo, dentro do ambiente do Poder Judiciário e de outras instituições públicas, né? A partir até de princípios administrativos da legalidade, da eficiência, da impessoalidade, nós temos, e dentro do Poder Judiciário principalmente, metas a cumprir. Por exemplo, cobrar metas não caracteriza um assédio, né? O aumento do volume de trabalho em razão de alguma demanda, alguma situação que acontece normalmente, não é um assédio moral. Então, o que seria, o que caracterizaria, atitudes caracterizariam um assédio moral? Por exemplo, retirar a autonomia do colaborador, ou contestar esse colaborador, né? Ou o colaborador contestar o chefe, porque também existe o assédio moral, que a gente chama de assédio moral ascendente, né? E assédio moral descendente, que um é com o chefe contra o colaborador, e o outro colaborador contra o chefe. Às vezes querem sabotar uma chefia nova, alguma coisa nesse sentido. Então, retirar a autonomia do colaborador, contestar a todo momento suas decisões, é um exemplo, é um exemplo aqui, hoje nós temos as redes sociais, né? Então, tem o assédio também chamado de stalking, se utilizando das redes sociais. Tem aquele assédio também, hoje nós temos até ferramentas, os grupos de trabalho do WhatsApp, né? Nós temos que ter cuidado também com a utilização desses grupos de trabalho pelo WhatsApp, com os horários que a gente vai mandar mensagem. Hoje tem aplicativos de que a gente pode agendar mensagens para o colaborador, ou então, a depender de como você escreve também, olha, eu estou colocando uma mensagenzinha agora aqui, porque me lembrei para não esquecer, mas não precisa ler agora, não precisa responder agora. Então, você pode adotar e fazer uso dessas ferramentas de forma que você não esteja ali provocando a todo momento uma sensação de alerta, de eu estar disponível, que eu não tenho nem sequer uma hora de folga, no meu momento de folga. Então, é tudo como se utiliza, é tudo como se faz, é tudo como se requer. Então, a gente tem que ter realmente um bom senso na forma de se utilizar. Hoje a gente está, a partir dessas ferramentas, inclusive, parece que 24 horas disponível ao trabalho, né? Inclusive, com a pandemia, nós levamos o trabalho para dentro de casa. Então, ainda mais por conta desse carrego, né? De levar esse trabalho para dentro de casa, nós temos que ter cuidado quando acionamos um colaborador, né? Ou quando acionamos, fazemos uma devolutiva para uma chefia, no caso. Então, criticar a vida particular da vítima também é um caso de assédio moral. Atribuir apelidos pejorativos. Ignorar a presença daquela pessoa no ambiente de trabalho. Designar para aquela pessoa tarefas humilhantes, para que ela fique totalmente diferenciada dos demais que estão no ambiente de trabalho. Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas, ou retirar, como eu disse aqui, os trabalhos que ele habitualmente fazia, né? Bem, não levar em conta os problemas de saúde dessa pessoa, e isso é importante para que o setor de pessoas, de gestão de pessoas, fique atento ao alto índice de absenteísmo, né? Vários, por exemplo, vários atestados médicos, ao mesmo tempo, sobre alguma situação de saúde, muitas vezes de saúde mental, deve ser observado pelo setor de saúde do tribunal, né? Ou das outras organizações, para que se identifique o que está acontecendo ali, né? O que muitas pessoas estão atravessando o atestado médico, né? E, por outro lado, também, é importante a gente estar atento para as habilidades, ou para as limitações das pessoas, né? Eu vou aqui dar um exemplo para vocês, de uma situação que eu tive em contato, de uma pessoa, de uma pessoa adulta, que chegou para mim, né? E disse que eu, certa vez, pedi para que fizesse um trabalho em grupo, e essa pessoa me pediu, olha, eu não quero fazer um trabalho em grupo, não quero fazer trabalho em grupo. Eu disse, não, mas o que está acontecendo? Por que você não quer fazer um trabalho em grupo? Não, é porque os filhos trabalham sozinhos. Aí, por que, né, que você não quer trabalhar em grupo? Enfim, eu falei, olha, é uma oportunidade para você tentar, para você se socializar, né? E o trabalho em grupo, a gente aprende muito trabalhando em grupo, é importante que você trabalhe em grupo. Ok. Tempos depois, essa pessoa voltou e me procurou e disse assim, olha, eu preciso conversar em particular com o senhor, porque eu estive no médico, descobri uma situação, e ela veio me relatar que ela tinha descoberto já uma pessoa adulta, naquele momento, já com mais de 20 anos, já quase 30 anos, dizendo que tinha descoberto que sofria de transtorno de espectro autista. Daí a dificuldade de trabalhar em grupo. Então, eu acho que nós temos condições, limitações, que às vezes sequer nós conhecemos. Então, é importante que isso dentro do ambiente de trabalho seja observado também. E daí a dificuldade, por exemplo, desse indivíduo de trabalhar em grupo, mas talvez tivesse outras habilidades que pudessem ser aproveitadas no ambiente de trabalho, que fosse ajudar o ambiente de trabalho dentro das suas limitações. É o que eu quero dizer aqui, por exemplo, em não ignorar as situações de saúde dessas pessoas. A gente precisa ter essa sensibilidade também. As pessoas são diferentes. Hoje a gente vive um patamar de direito de igualdade, que igualdade hoje é o respeito à diferença. Então, eu acho que é a partir desse conceito que o ambiente de trabalho deve funcionar, inclusive. Então, outro exemplo aqui, por exemplo, retirar cargos e funções sem motivos justos, desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões dessa vítima. E o que é muito comum acontecer é que, por exemplo, muitas vezes o agressor ou o assediador, ele fala que a vítima foi atingida por conta de uma fraqueza dela. É o que a gente tem ouvido muito, a gente fala que é muito mimimi. Então, assim, a vítima foi atingida por conta de uma fragilidade emocional. Se fosse outra pessoa, não agiria dessa forma. Aí a pergunta que eu deixo aqui é, será se é a fragilidade da vítima mesmo? Ou será se é o comportamento agressivo? Ou será se é uma comunicação violenta? Que é proposta e que, na verdade, não cabe naquele ambiente. Então, é um questionamento que acho que as pessoas precisam refletir sobre isso. Muito boa explicação. Doutor, pelo que eu vejo, é uma questão totalmente relacionada com a indignidade da pessoa humana, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Indignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho. O que um servidor ou um gestor, no caso de, como o senhor falou, do assédio ascendente, deve fazer a partir do momento que ele se identifica como vítima do assédio moral? Qual a orientação no primeiro grau, doutor? Ótimo. Bem, como a gente falou o que é assédio, né? Acho que é preciso a gente também deixar claro aqui o que não é assédio, né? Para que, como você disse aqui, para que a pessoa possa identificar e procurar o caminho correto. Por exemplo, exigências profissionais. Gente, nós temos muitas metas aqui. As nossas atribuições e os nossos objetivos, nossa missão, a missão do Poder Judiciário é uma missão muito nobre. Eu digo que nós somos responsáveis aqui por curar as doenças sociais, né? Ajudar a sociedade a curar as suas doenças sociais. E exigências profissionais, elas não caracterizam assédio moral, tá? Como eu disse, nós temos aí princípios da administração pública, como a própria eficiência. Então, nós devemos ser mais produtivos com o mínimo de gasto possível. Então, a eficiência, por exemplo, não é assédio moral. Exigências profissionais exigem que o trabalho seja cumprido dentro de um prazo, tá? E estimular o cumprimento dessas metas não configura assédio moral. O aumento de volume de trabalho também, como eu disse, não configura assédio moral. Dependendo do tipo de atividade desenvolvida, pode haver períodos de maior volume ou não. O uso de mecanismos tecnológicos de controle, por exemplo, o ponto, né? Também não caracteriza assédio moral, tá? Para gerir o quadro pessoal, nós temos aí, acho que o ponto eletrônico e é importante que diga que isso aí não caracteriza assédio moral. E também, nós temos, às vezes, muitas limitações em razão da nossa estrutura, por exemplo, computador ruim. Às vezes, os prédios estão ruins e não temos como, em razão de orçamento, em razão de algum planejamento, melhorá-los por hora. Isso também, as más condições de trabalho nesse sentido, não caracterizam um assédio moral. Exceto, naquele exemplo que eu dei para você, se a pessoa for colocada nessas condições totalmente diferentes de outros que têm a mesma função dela, com o objetivo de desmerecer aquela pessoa, perante os outros. Então, aí sim, é um assédio moral, tá? Mas essas limitações de ordem orçamentária, para que a gente possa reformar a prévia, isso não caracteriza. E o que fazer, né? Desculpa até eu prolongar com isso, mas aí o que a gente pode fazer? Nós temos hoje a comissão do primeiro grau, que foi instituída, e a comissão do segundo grau também. Nós temos a ouvidoria, para que possa receber essas denúncias, para que sejam feitas, inclusive, de forma que possam ser apuradas. E você só vai conseguir combater o assédio moral se você fizer realmente um acompanhamento aos casos que são levados, né? A conhecimento da administração. Então, eu penso que isso o Poder Judiciário já está fazendo, que é o quê? Divulgar o tema, para que a gente tenha conhecimento do que é e do que não é. Porque, muitas vezes, isso acontecia sem que a gente tivesse nem conhecimento de que o assediador estava praticando assédio moral e de que a vítima estava sofrendo assédio moral. Então, a comunicação, que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui, é importante isso. Então, se nós adotarmos essas três providências, que é comunicar, né? A segunda providência, que seria um canal de denúncias com investigação rápida, que nós temos aí, as comissões e a ouvidoria, né? E também, dar voz ao colaborador, para que ele possa ser ouvido com uma investigação interna e com medidas disciplinares, se comprovar do assédio moral, é importante para que a gente possa combater e prevenir o assédio moral aqui no ambiente do Poder Judiciário do Chavo do Acre. Doutor Daniel, o senhor já falou sobre essa questão do assédio, que ele não tem, não é de uma via só, ele pode acontecer tanto do subordinado para o chefe, o chefe do subordinado. O senhor pode falar um pouquinho mais desses tipos diferentes de assédio moral que podem acontecer? Sim. Os assédios morais, eles têm uma classificação a nível hierárquico, né? Então, nós temos o assédio chamado de assédio descendente, que é quando um superior hierárquico, ele pratica um assédio contra um colaborador, os chefes em relação aos subordinados, né? Seria uma espécie de assédio, eles se aproveitam da sua condição de chefe, né? De autoridade, para pôr o colaborador em situação desconfortável. Tem o assédio ascendente, que seria o inverso, que é o colaborador sabotando o chefe, né? Praticado por um subordinado ou um grupo de subordinado, com essa finalidade, para causar constrangimento, uma nova administração, boicotar ali o trabalho do novo chefe. E tem o assédio moral horizontal, que é entre pessoas do mesmo nível hierárquico, né? Então, ocorre entre pessoas, como eu disse, que têm o mesmo nível de hierarquia, e o comportamento, às vezes, ele é motivado por competição, por ambição no ambiente de trabalho. E o assediador, ele promove, muitas vezes, entre o seu grupo, uma liderança negativa. E promovendo essa liderança negativa, faz intimidação aos outros colegas de trabalho, tá? É uma conduta que se aproxima muito do que a gente conhece por bullying. Então, seria aí um exemplo de assédio moral horizontal. E aí tem também o pior dos mundos, né? Que a pessoa, quando é vítima de assédio moral misto, que é assédio moral tanto ou do chefe ou do subordinado, quanto dos colegas de trabalho, né? Que seria aí a acumulação do assédio moral descendente, né? No caso, assédio moral vertical, descendente ou ascendente. E ela é assediada por superior hierárquia e também por colegas de trabalho, tá? Em geral, as anotações e os estudos indicam que a agressão começa sempre com o autor, fazendo com que os demais acabem seguindo aquele comportamento de manada. Isso acontece, às vezes, muito dentro das instituições, o que a gente chama de comportamento de manada, né? É importante destacar aqui, Márcio, a gravidade dessa conduta, né? Do assédio moral. Nós temos ainda, como eu disse a você, isso talvez estivesse presente há muito tempo no ambiente de trabalho. E a gente não tinha identificado ainda a partir de nominar aquele problema. Temos esse fenômeno negativo, no ambiente de trabalho, ele é o que eu chamo de multidisciplinar. Porque, veja, você tem ali dentro da organização uma necessidade administrativa de organizar aquele ambiente. Então, você tem essa questão administrativa, você tem uma questão jurídica, né? E você também tem uma questão de saúde. Então, envolve, esse tema envolve uma multidisciplinariedade. E, pesquisando estudos a respeito do tema, você encontra muita coisa ali dentro da área da psicologia, mas pouca coisa dentro da área do direito, da administração. Por que eu digo que é importante a gente falar sobre esse tema? Porque esses estudos científicos, e um feito, inclusive, em um ambiente de trabalho dos bancos, descobriu o quão grave isso pode trazer de problemas de saúde para as pessoas e para a organização. O problema é tão grave que essa pesquisa, ela descobriu que, no período de um ano, nesses ambientes bancários, a consequência de um assédio moral foram 181 bancários que tiraram a vida, de 1996 a 2005. Essa pesquisa foi feita pelo professor Marcelo Finazzi, que trabalha com a questão do assédio moral há muito tempo. Ou seja, isso é um suicídio a cada 20 dias. É muito grave. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa orientar as pessoas como proceder, que era uma questão que foi colocada aqui, inclusive, né? Tipo, ah, o que a gente pode fazer? Quais são as providências? E aí serve para, não só para o Poder Judiciário, mas serve para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Em outros locais. Se a sua organização já tem uma comissão, se a sua organização já tem uma ouvidoria, ou um setor, pode ser até o setor de pessoal, setor de recursos humanos, responsável por isso, A importância de você reunir provas desse assédio, de conversar com seus colegas de trabalho, buscar ajuda aos seus colegas de trabalho, ou até um superior que possa lhe orientar como fazer, e levar essa denúncia ao setor competente, para que ele seja apurado, é muito importante. Porque só dando, como eu disse, dando voz ao colaborador, investigando a questão do assédio, que a gente vai conseguir prevenir outros assédios. Certo. Doutor Terrião, eu queria colocar, a gente está chegando, infelizmente, o nosso tempo é limitado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu gostaria de perguntar para o senhor qual o melhor caminho que o senhor acredita que as instituições e empresas devem adotar para combater o assédio moral? É, isso é muito importante. Eu penso que todas, a gente fala em complice, né? E o que é complice? É você estar adequado, né? Às normas de segurança do trabalho, à legislação do trabalho, de saúde e segurança do trabalho, entre outras normas, mas já que a gente está falando aqui de saúde no ambiente de trabalho, estar complice é nada mais do que estar de acordo, né? Então, quando você está em desacordo a essas normas do ambiente de trabalho, normas de segurança, normas de saúde, então você não está com um ambiente de trabalho seguro, porque segurança, muitas vezes a gente relaciona só a questões cruentas, né? De sangue, né? De morte, mas segurança da nossa saúde mental também, que é tão importante quanto, né? Então, todo o ambiente de trabalho tem que estar livre dessas inseguranças, quais sejam elas cruentas ou não cruentas, né? E às vezes a saúde mental, ela leva a um estado de desconforto muito maior do que, sei lá, uma dor de dente, né? Então, o que as empresas poderiam fazer? As organizações, o serviço público? Primeiro, incentivar a efetiva participação de todos os colaboradores na vida da empresa com uma definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho, divulgar um código de ética, né? Construir uma comissão, como já fez aqui o Poder Judiciário, promover, e aí vem o papel também das escolas e da comunicação, que é divulgar palestras sobre esse assunto, e da importância de se falar sobre esse assunto, oficinas, cursos e temas sobre isso, incentivar as boas relações no trabalho, né? É falar sobre essa questão da comunicação não violenta, né? As pessoas, às vezes, são colocadas em postos de trabalho para exercer funções que elas, às vezes, não têm preparo para aquilo, né? Às vezes, você chega, você passa num concurso público, no outro dia você toma posse e você tem que ser o gestor, por exemplo, daquela unidade. Eu falando aqui, por exemplo, o exemplo da magistratura, né? Só que você nunca teve um treinamento para ser gestor de ninguém. Você estudou para fazer prova, para fazer um concurso público, e no dia seguinte você está tendo que ser gestor dentro da unidade, da vara, então, talvez, uma capacitação nesse sentido de como exercer a liderança com responsabilidade. Isso é importante, né? Então, incentivar as boas relações no ambiente de trabalho com tolerância, como eu disse aqui no começo, às diversidades e perfis profissionais e também limitações de saúde das pessoas. Reduzir, muitas vezes, o trabalho monótono e repetitivo. Observar, e aí já foi dito aqui, o aumento súbito e injustificado de afastamentos ao trabalho. tem que observar isso, os setores responsáveis. Realizar, e aí, os ambientes de saúde, uma avaliação de riscos, que eu chamo de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores. Isso aí atende, inclusive, ao princípio da impessoalidade, que é o princípio da administração pública. E dar exemplo de comportamento e condutas adequadas, evitando se omitir diante de situações de excede moral. Todos os colaboradores, em todos os níveis hierárquicos, conversa com o colega, oferecer apoio psicológico, acho que é importante, e orientações aos colaboradores que se julguem vítimas. E também, e principalmente, criar e estabelecer canais de recebimento e protocolos de encaminhamento de denúncia. Eu acho que isso é muito importante também. Eu conversei aqui com o juiz de direito Daniel Gonfinira, que é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Acre. Doutor Daniel, eu agradeço muito pela entrevista, foi muito esclarecedora. Eu creio que tanto para gestores quanto para servidores foi um excelente bate-papo. E quero deixar esse último momento da nossa entrevista, porque eu sou despedida. Qualquer consideração que só ainda tiver sobre esse assunto, esse momento é seu. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em poder contribuir e estar aqui com vocês. Parabenizo a iniciativa pelo Boletim. Estamos presentes aí na capital e no interior, aos ouvintes do Boletim, aos ouvintes da Rádio Aldeia, da Rádio Difusora. Agradeço a paciência com que me ouviram. Sei que devo ter falado muito. e deixo aqui ao final só um resumo, um lembrete, de que qualquer pessoa, agente público ou trabalhador de organizações privadas que se sinta vítima ou que testemunhe casos de assédio moral ou sexual, em que esses casos se possam configurar, esses assédios no ambiente de trabalho, podem fazer denúncias para o superior hierárquico ou para a ouvidoria ou para a própria comissão de ética ou comissão de enfrentamento ao assédio, conforme a gravidade e, lógico, a regulamentação de cada instituição. Se essa instituição ainda não estiver com regulamentação, com ouvidoria, que esses colaboradores solicitem que sejam criadas essas comissões, essas ouvidorias. e as denúncias que sejam consideradas procedentes que possam sim que sejam abertas as sindicâncias e os processos administrativos disciplinares para competente apuração. Então, muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para novos bate-papos.